Salve, salve, quebrada! Vídeozinhozinho nesse ano. E aí? Vamos ali tirar o ferrujo ali no Ararão X-PAR. É nóis, ó. Os caras já compraram energética aí. É nóis, né? Rapaz, faz tempo que eu andei de moto, hein? Simbora, olha o que tem aqui no carro. Vamos bater o motor dela hoje lá no Ararão. Será? É não, Deltinho? É. YZ 125. 2TB. Bora, bora, bora. Ah, pré-treinzinho aqui. Foi que nós botamos aqui dentro desse pré-trein? Não tinha água, foi que é energético. Vamos pra dentro. Apaga a luz e clare mais. Apaga a luz e ainda falta 300 quilômetros. Mas tá gostoso. Moçada, já aqui no CT. Ferrujo tá caindo aqui. Caindo de pingo em pingo. Trouxe os engripantes aqui. Já tô passando aqui nas articulação. Que tá tudo enferrujado. Devagarzinho, vamos se soltando. Trouxe a câmera aqui. Vou dar uma filmada na GoPro. Ver como é que sai a andada aí. E aí. E aí. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Moçada, treininho finalizado. Tô aqui todo descabilado. Fazia tempo que eu tinha pegado na moto, hein, cara. Meus dedos aqui tão tudo... Tá tudo dolorido. Mas... Deu pra lembrar um pouquinho do que é andar de motocross. Três baterias ali de 15. Um pouco morgado ainda, mas... Tô sem... Tô sem... Tá gripado na moto. Tô sem contato com a moto. Sem afinidade ainda. Mas... Vamos voltar a treinar aí. Tentar cada vez mais melhorar essa performance. Valeu, pessoal. Se inscreve no canal. Deixa o like. Tamo junto. Tchau.